Senhores e senhoritas, faltando apenas um ano e 322 dias para o halving do BTC. Se você não sabe o que é o halving do BTC, vou estar deixando na descrição do vídeo para que você tenha um entendimento melhor desse fenômeno que ocorre a cada quatro anos e o próximo será em 2024, estará estimado para entre maio e abril. Se você não sabe, vai estar na descrição do vídeo. O assunto de agora são três indicadores matadores para que você possa estar fazendo scalps, day trades. Lembrando que eu vim do Forex, comecei estudando Forex em 2015, mas depois que eu conheci a tecnologia da descentralização, eu fiquei apaixonado e não estudei o suficiente por causa desse, não consegui ter essa informação na época em 2017. Se eu soubesse o que era halving em 2017, hoje eu estaria criando conteúdo em Lugano e não em Milão e com uma Lamborghini na minha garagem, não um Citroën. Mas voltando aqui para o tema do vídeo, nós estamos aqui já com alguns ganhos, eu vou fechar esses ganhos aqui praticamente junto com vocês, mas o assunto de agora, vamos estar passando os três indicadores. E quais são os três indicadores? O primeiro, que ele é bem conhecido, é o RSI. O RSI, acho que a tela não vai estar pegando aqui a parte de cima que está cortando, mas vocês vão conseguir ter o entendimento aqui embaixo aqui, que é no gráfico de duas horas. A gente tem que usar o gráfico de duas horas do RSI. E o que acontece? Quando nós pegarmos a tendência, você já tem que saber primeiramente a tendência. Um desses indicadores é a tendência. Não adianta você querer surfar contra a tendência, nós temos que ter que ir junto com a tendência, junto com as ondas. Não adianta você querer remar contra a corrente, que você vai ser eliminado. Então a tendência de baixa, você vai operar em short. Se a tendência é de alta, você vai operar em long. E aqui o RSI em duas horas, toda vez que ele vir aqui supercomprado, sobrecomprado, nós podemos entrar, fazer essa iniciação, uma entrada com essa operação de short. Toda vez que ele vir supercomprado em duas horas, você vai jogar para cinco minutos. Duas horas vai te dar uma análise macro. Vai te dar uma análise macro, você vai operar em micro, que seria em cinco minutos. Então, toda vez que você ver o gráfico em duas horas, na tendência, a tendência, qual é a tendência? De baixa, nós estamos na tendência de sobrecomprado. Então toda vez que vir aqui é sobrecomprado, sobrecomprado, sobrecomprado. Olha onde veio aqui, onde nós estamos agora. Aqui, outra aqui. Vamos ver se a gente pega uma outra sobrecomprada. Aqui, sobrecomprado aqui. Olha onde ela veio parar aqui. Veio parar aqui. Mas com certeza te deu uma nova ou outra expansão. E te dá o quê? Te dá segurança para você fazer a operação. Você vem em cinco minutos e faz a sua operação e vê o que está ocorrendo de acordo com o próximo indicador, que é o Price Act. O Price Act necessita um pouco mais de estudos. Mas os principais são fundos duplos, double button, que é os fundos duplos. Aqui, deixa eu ver aqui um aqui, que seria de alta. Mas como o mercado está em tendência de baixa, os Price Act, ele é mais utilizado, a gente poder utilizar ele, aqui, no gráfico diário. Então, aqui nós temos claramente o Price Act de ombro, cabeça, ombro. Head and shoulders. Que isso confirma, dá a nossa confirmação de que estamos no mercado de baixa. Ela rompeu já o BTC, rompeu aqui. O BTC não, o Ethereum, porque eu estou operando também o Ethereum. Ele rompeu ali esse grande suporte aqui. E agora o que nós podemos estar vendo aqui é uma grande correção gigantesca com o Ethereum. E o último, e não menos importante, que vai te dar muitas seguranças na hora de operar aqui, você fazer o seu scalp, fazer o seu day trade, o que seja, até o swing trade, é a banda de bólides, porque a banda de bólides também vai te dar muita segurança no que está acontecendo. Se você não sabe a banda de bólides, você vem aqui, vai em indicadores, no caso, coloca indicadores, só você colocar BB, coloca a banda de bólides, que vai aparecer ali, RSI, é esse daqui, RSI. Índice de força relativa. E você vai operar a favor da tendência. É muito fácil quando você está operando a favor da tendência, você tem esses indicadores que te dão aqui essas análises. Você encurta a tela, contrai a tela aqui, digamos assim, e vai te mostrar porque nós estamos em tendência de baixo. Toda vez que entrar um sobrecomprado aqui, a 77, muitas vezes a 70 mil, mas se ele chegar acima de 70 mil, igual aqui, 77 mil, é com certeza, se bater acima de 77 mil, vou ver aqui, nos 77 mil pontos aqui, no RSI de duas horas, cadê aqui duas horas? Aqui, se te dar acima de 77 mil, acima de, num gráfico de duas horas, olha essa correção que teve aqui, olha essa correção, e veio daqui, começou aqui, 77 mil, você pode ter certeza que vai ter uma grande correção, e vai estar te dando grandes oportunidades. Na questão do bólides, vamos passar para o grafo de cinco minutos, a banda de bólides, o que ela te mostra? Ela vai te dar ainda mais a segurança que o mercado está indo a favor da tendência, você está a favor da tendência, olha o preço como está aqui no canal de baixa, ele vem dentro do canal de baixa, não tem força para se manter em cima do canal de alta, da banda de bólides, ele veio sempre fazendo essa confirmação, e quando ele consegue passar aqui em cima da média móvel do canal do bólides, ele não consegue romper, fechar acima, aqui nós estamos em cima do gráfico de cinco minutos, ele não consegue romper e fechar assim, pode ver que não tem uma, não conseguimos nem encontrar praticamente nenhuma, aqui teve uma sombra de uma vela aqui, que com certeza foi alguém que deve ter feito alguma operação alta ali, os botes tentando alguma coisa talvez, mas não tem uma candle, não tem uma vela que consiga fechar acima da linha de alta aqui, do banda de bola te dando a confirmação que o mercado está ao favor da tua operação, que é a tendência de baixa, e a mesma coisa quando for a tendência de alta, você vai entrar sobrevendido, quando sempre bater abaixo do sobrevendido aqui, nos pontos, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui e colocar um gráfico de duas horas de novo, nós podemos estar tendo, aqui agora, até eu achar aqui, deixa eu pegar o gráfico de diário, para mim achar aqui os pontos certos, que seria mais ou menos essa casa assim, de 36, 35 mil no gráfico diário, não é aqui, no gráfico diário, 36 mil, porque o que nós queremos é a tendência, nós queremos realmente a tendência, mas mesmo assim, nós podemos ter algumas convergências, porque nada é 100% assertivo no mercado, por isso que é bom você ter a sua gestão de risco, estou aqui com 230%, teve até um pouco mais de ganho, e estou operando com Polkadot, e também Ethereum, Ethereum agora que a gente está começando a ter aqui uma retração, mas não estou muito confiável, porque eu vou mostrar agora para vocês na prática, o que está acontecendo aqui no gráfico de, se não me engano, de duas horas, deixa eu ver se é duas horas ou cinco minutos, de duas horas, aqui tem um Price Action dentro do RSU, que é um fundo duplo, consegue ver aqui, onde está aqui, está mostrando a seta aqui do computador, mas tem um fundo duplo aqui, mas mesmo assim, tem essa resistência de 30 mil, e não conseguiu nem chegar perto, mas esse fundo duplo aqui está me preocupando, que é um Price Action dentro do RSU, está me preocupando, eu estou pensando seriamente em fechar a operação com ganhos, com o IN, e aguardar a confirmação do mercado, até porque o H ainda nos Estados Unidos é cedo, as pessoas não acordaram, e elas vão saber ainda o que vai acontecer, porque o horário, as volatilidades começam a partir que as pessoas acordam nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, hora na América, América do Norte, horário nos Estados Unidos, vamos ver aqui, são 5 horas da manhã, quase 6 horas da manhã nos Estados Unidos, deve ser a mesma coisa no Brasil, quase a mesma coisa no Brasil, vocês vão estar vendo o vídeo no futuro, mas é por volta das 9 horas, 9 e meia da manhã, que começa a ter mais volatilidade no mercado, então o que eu deixo para você aqui, é o meu apreço, se você tem um amigo, um colega, um brother, mande para ele esse vídeo, aonde ele estiver, e se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva para não estar perdendo novos vídeos como esse, te desejo um ótimo final de semana, e bons estudos.